Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos de Facebook, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... E seguindo no embalo da goleada sobre São Paulo e do jogo de ontem contra o Jorge Wilstermann, chegou a hora de relembrar uma temporada lendária para o torcedor homerense. Trata-se do ano de 1993, data do fim do jejum e o início de uma era muito vitoriosa para o Alviverde imponente. Bora conferir. Para entender melhor esse fim de jejum, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Afinal, foram 16 anos de angústia. Nesse tempo, derrotas amargas, poucos jogadores para admirar e muita gozação dos rivais. Para piorar, o Corinthians ganhava seu primeiro brasileiro e o São Paulo colecionava conquistas internacionais. É, o início da década de 90 estava sendo terrível para o torcedor palmeirense. Só que foi justamente nessa época, graças a uma dourada parceria com a Parmalat, que o Verdão começou a virar o jogo. E em 93, o Palmeiras não ganhou um, mas três títulos, sendo dois em cima do maior rival. De quebra com futebol bonito, para frente e envolvente. Não tinha ninguém que conseguia parar o Palmeiras de Edmundo, Zinho, Evair e companhia. Muitos até consideram aquele o melhor Palmeiras que já teve. Será que foi mesmo? Só relembrando para saber. O primeiro turninho do ano seria o Estadual. Um prato cheio para treinar aquele grande elenco do Palmeiras. E logo na primeira fase, o Verdão já terminou em primeiro. Na segunda fase, dois grupos com quatro equipes em cada definiam os primeiros colocados como finalistas. O Palmeiras então venceu os seis jogos do seu grupo e foi para a final. E o adversário não poderia ser mais estimulador. O Corinthians do goleiro Ronaldo e do matador Viola. E no primeiro jogo, o centroavante corintiano fez o palmeirense voltar a ter pesadelo. E aquele receio lá, tipo, porra, será que a gente vai bater na trave de novo? Ao fazer o único gol do Corinthians na vitória por 1x0. A partida de volta foi toda do Palmeiras. Ainda na primeira etapa, Zinho abriu o placar para o Verdão. Uns 45 minutos finais, primeiro com o Evair e depois com o Edilson, o Alviver de ampliou. Em uma decisão normal, o Palmeiras já seria o campeão pelo salto de gols. Mas o jogo foi para a prorrogação. O time poderia não fazer gols que mesmo assim seria o campeão. Só que o Evair deixou a marca dele e enterrou um jejum palmeirense com um belo 4x0. Pouco tempo depois da conquista estadual, veio o extinto Rio-São Paulo. E o Verdão foi, contudo, em busca de mais um título na temporada. E sem dar chances a ninguém, Palmeiras e Corinthians lideraram seus respectivos grupos. O Alvinegro no grupo A e o Alviverde no grupo B. E se reencontraram em mais uma final. O Corinthians até chegou em vito com a decisão. Mas não conseguiu parar o ímpeto de Edmundo. Que no primeiro duelo precisou apenas de 5 minutos para vazar a meta do goleiro Ronaldo em duas oportunidades. Depois, com o título encaminhado, o Palmeiras foi com a equipe reserva para a partida final. E acabou levantando o caneco após um empate sem gols. Faltava mais alguma coisa? Sim, o Campeonato Brasileiro. E no Brasileirão, mais uma campanha praticamente perfeita. E na decisão, o Palmeiras encarou o surpreendente Vitória. Que contava com revelações como Dida e Alex Alves. Além de Paulo Isidoro, Gil Sergipano e João Marcelo. Mas quando a bola rolou, o Verdão não teve tanta dificuldade assim. E conseguiu se impor fora de casa, na Fonte Nova. Vencendo por 1x0 com gol de Edilson. Na volta, exato 6 meses depois do título paulista, o Palmeiras voltou a encontrar o Morumbi abarrotado. Onde mais de 88 mil pessoas vibraram com a ótima atuação da equipe, que matou o jogo em apenas 45 minutos. Primeiro, aos 4, com o Evair. E depois, aos 23, com o Edmundo. Enfim, o Verdão voltava a comemorar o título brasileiro. Era o terceiro título no ano. E pra quem tinha ficado longo os 16 na fila, não era nada mal. Bateu uma saudade, né? Bom galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar, não esquece de curtir a página aqui no Facebook. Pra não perder os próximos vídeos, nem as próximas postagens. Marca seu amigo, sua amiga palmeirense. E deixa seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim. Ah, e não deixa de se inscrever lá no canal, hein? Quinta que vem eu tô de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho